Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tenho aqui para fazer um vídeo de Fashion Haul, mostrando algumas compras que eu fiz ao longo do mês de março e agora ao início do mês de abril. Sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo e fazia muito tempo que eu não fazia, então eu resolvi gravar para vocês, mostrando todas as minhas compras. Tipo, não são muitas, mas não é só desse mês, tá, gente? É março e abril, não sou tão consumista assim. Eu vou falar por lojas, tem algumas roupas de Fast Fashion, outras não são de Fast Fashion. Fast Fashion. Outras são de lojas aqui de Balneário Cabrinho, que é onde eu moro, para quem não sabe. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal, para quem ainda não é inscrito, ativar o sininho, para receber sempre as notificações de quando eu postar vídeos novos. Me segue no Instagram e nas outras redes sociais, vou deixar aqui no box de informação. Eu vou começar pela C&A, então tem uma peça só. Na C&A eu comprei só essa t-shirt aqui, eu achei muito linda ela. Tá escrito Sweet Disaster, bem a minha cara, né? Ela tem dois bichos aqui que eu não identifico o que que seja, um pavão, um pavão, um dragão pavão. Aqui nessa estrela aí, aqui é onde de Sweet Disaster, ela é com uma tejoula. E eu achei bem legal a estampa. Eu fiquei muito tempo namorando ela, até que eu comprei. Acho que ela foi R$49,90 na C&A. Agora vamos para a Renner. Porém, eu não vou lembrar muito bem o preço dessa aqui. Acho que foi R$69,00, R$79,00, R$69,00 e R$89,00. Algo assim. Ela é assim, ela tem os pets aqui, bem legal. Aquele esquema de sobreposição. Ela tem... Ela não tem a camisa inteira embaixo, ela só tem esse pedaço aqui, ó. Costurada aqui embaixo. Então é uma t-shirt e daí tem uma camisa ali, costurada ali embaixo, pra ficar sobreposição camiseta com camisa. Entendeu? Aí aqui tá escrito para Rion, com um negocinho ali disso, sinalização. Follow me e don't stop. E eu achei muito legal. Se estiver louco com ela, a gente vai deixar um patinho aqui. Outra que eu comprei é da tendência de transparência, dos tules e tal. Eu queria uma, que fosse camiseta, compridona, de manga curta e sem nada. Mas eu não encontrei. Aí eu achei essa aqui, que supriu mais ou menos a minha necessidade. Ela é da Rene, ela vem com top, assim. E daí ela é... Ela não é exatamente do jeito que eu queria, mas eu ainda vou encontrar o jeito que eu quero. Ela é assim. Daí ela tem dois pets aqui, um de boca com uma tejoula e um Flower of Darkness. Com uma flor. Eu já usei ele, mas eu acho que ela... Mas eu acho que eu não tenho foto. Se tiver, eu vou deixar aqui também. E ela é assim. Ela foi R$49,59. Uma coisa que eu tava querendo muito também, que eu ia esperar pra comprar lá nos Estados Unidos. Quem não sabe, eu vou para a Disney mês que vem. Nós estamos em abril, eu vou em maio. E eu vi na site da Forever alguns desses aqui. Só que aí, com medo de chegar lá e não achar, eu já comprei aqui mesmo, né? Era bem o estilo que eu queria. Farca camuflada. Ela é assim. Ela tem bolsinha aqui. Tem os detalhes aqui. Se quiser, pode ajustar ela. Pode deixar ela acenturada. E ela foi na Renner. E foi R$199,00, eu acho. São o nome dela. R$199,00. Eu fui em março, para o livramento, para o aniversário do meu sobrinho. E lá em Rivera, sabe o livramento do lote de Rivera, divisa por Uruguai. Quem acompanha o canal bastante tempo sabe que eu morava lá. E lá tem umas lojas bem bacanas, que é a Índia e o Daniel Cassim. Tipo, se tu não comprar uma promoção, elas são meio caras. Mas aí tava na promoção. Tava saindo a estação de verão, entrando em inverno. Daí eles fizeram promoção em algumas peças. Daí eu encontrei duas camisas. Quanto que tava as camisas? Era R$399,00. Daí dependendo da cotação do peso, dá o valor. Eu sei que as duas, deu R$92,00. Daí uma delas é essa aqui. Xadrez. Eu achei bem linda ela. Eu tava procurando umas camisas. Legais pra mim usar. Comprei essa aqui. Xadrez. E uma branca, que eu já usei também. Mas essa aqui, uma igualzinha a essa aqui, branca. Foi R$92,00 as duas. Aqui em Monero tem uma loja, que é a Boutique Maia Cristina. Quem quiser pode seguir eles no Instagram. Que eles enviam pra todo o Brasil. E todas as lojas aqui, eu acho que eu comprei de balneário. Enviam pra todo o Brasil. Aí eu... Passando pelo Instagram, assim. Eu enxerguei essa bolsa. Essa bolsa. Ela é inspired da Valentino. Ela tem... Ela é assim. Tinha várias cores. Daí eu preferi essa nude, porque eu não tinha nenhuma nude. E ela tem essa alça aqui, ó. Coloridona, que é bem igual a da Valentino mesmo. Eu sei que pra quem quiser também só a alça. Eu sei que na Studio Z eles estão vendendo. Acho que é R$24,00. R$24,99. Daí ela vem assim, com essa alça. E também, se quiser, pode trocar a alça, né. Porque ela sai. A alça dela sai. Ela faz R$149,00 na Boutique Marca Estina. Todas as lojas que eu falar aqui que não forem conhecidas de vocês. Tipo, essa que eu falei agora e as próximas que eu vou falar. Depois eu vou deixar o zerzinho do Instagram deles aqui embaixo. Seguindo em roupas, outra coisa que eu comprei foi na Severina Fashion. Que também é uma loja aqui de balneário. Que também envia pra todo o Brasil. Eu comprei essa t-shirt de raio aqui. Porque eu queria muito uma coisa metalizada. Mas eu não tive coragem de comprar uma camisa totalmente prata. Assim, imagina. Já pensou em andar com um negócio assim, totalmente prata. Não que eu não usasse, né. Mas eu não achei nenhuma que me agradasse. E daí eu achei essa aqui. Eu achei ela muito linda, muito legal. Muito show de bola. Muito maravilhosa com o Dias Laves. Ela é da... Eu comprei ela na Severina. Foi R$92,00. Vou deixar o zer também aqui embaixo do Instagram deles. Pra quem quiser. Continuando, ainda nessa onda do militarismo, camuflado e verde militar. Eu conheci essa loja. Pouco tempo também, aqui de balneário. Mano Elas. Eu vou deixar o zer aqui embaixo também. E daí passando pela frente da loja, eu vi esta camisa. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu namorei, namorei, namorei essa camisa. E daí eu pensei, será? E daí eu voltei lá. Mas eu não tava procurando a camisa, eu tava procurando outra coisa. E aí eu acabei levando a camisa. Que é essa aqui. Olha, se não é a camisa mais linda do universo. Porque vocês não tão vendo o resto dela. Assim? Tu acha que ela é assim. Aí tu vira ela. Olha só. Observe. Texting him maybe. Aí ela tem pets. Aqui do lado, na manga. É um tigre. E do outro lado também tem outro pet. Happiness is a campfire. Tá escrito nesse aqui. E ela dá pra usar tanto como camisa. Tanto como eu já usei que foi com ela aberta. Com uma outra blusinha por baixo. E eu tô simplesmente apaixonada porque ela é diferente. Ela não é só o camuflado. Ela tem umas flores aqui misturadas na estampa. Eu amei essa estampa. Ela foi R$229,00 na Manoelas. Agora vamos para a Zara. Zara, Zara, Zara. Minha querida Zara. Por que tão cara Zara? Eu tava precisando muito de calça. E umas blusinhas mais básicas. E também uma jaqueta. Que eu não precisava. Mas eu precisava. Entendeu? Não precisava. Mas eu precisava. Daí é o que eu comprei na Zara. Eu comprei essa t-shirt básica. O tecido dela é muito, 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 muito bom. Ficou bem molinho, bem macio. Ela é assim, basiquinha, igual a V. R$39,00. Tem várias outras cores e estampas. Tem estrada, eu acho. Tem rosa, tem bordô. Tem várias cores bem legais. Aí eu tava precisando de uma calça. Aí eu procurei e não achei em outro lugar. Eu experimentei essa na Zara. Tipo, o cor, pra mim, eu tenho coxa, bunda e nananã. É o melhor. Eu não gosto daquelas calças que seja aquele... Tipo, o tecido que eu gosto de calça jeans é esse aqui, ó. Tecido mais molinho. Eu não gosto daquele tecido duro. Tem nada disso, até porque não entra em mim, entendeu? Coisa nas coxas. Se fecha na barriga, não entra nas coxas. É complicado a situação da... Aí, essa aqui ficou perfeita. Eu até ia pegar outra também, que eu experimentei, que ficou linda. Mas eu vou comprando aos poucos, né? Porque não é uma coisa barata. Ela foi R$199,00. Sim, R$199,00. Uma facada no meu peito, né? Mas fazer o quê? Ela é rasgada aqui. Segundo a Alisson, ela vai passar no joelho. Mas ela não fica no joelho, ela fica em cima do meu joelho. Então eu acho que não era passar no joelho. E ela tem esse detalhe aqui, muito legal. Na barra dela, que ela é meio desconstruída. Ó, ela é cortada. Ela é assim, daí tipo, ela é assim, ó. Ela não é reta. Ela não é aquela coisa reta. Ela tem uns fiapinhos assim. Bem diferente, eu achei muito legal. Das áreas, R$199,00. Aí, o senhor Alisson, meu querido noivo. Querido desgraçado noivo. Fez eu experimentar uma jaqueta que eu levei pro provador e não experimentei. Porque eu pensei, não, não, não vou experimentar. Porque depois se eu gostar, eu vou querer levar. Aí o senhor apareceu. E o que que ele fez? Ele fez experimentar a merda da jaqueta. E eu experimentei. Daí o que que eu fiz? Eu comprei. Tipo assim, pra jaqueta ela não é cara. Porque ela é uma jaqueta grossa, comprida, maravilhosa. Da Zara. Ela é assim, ó. Ela é oversize... Oversize it. Ela é oversize it. Ela é muito grande. Tipo, ela não cabe aqui no vídeo. O shape dela é bem diferente. Tipo, ela não é reta. A manga dela não é reta. Parece tipo um morcego. Ela é grandona assim aqui. E aí ela vai afinando assim no resto do braço. E ela é um pouco mais curta. Tipo, ela não vai até o teu pulso, sabe? Aí ela é toda rasgada assim atrás. Aqui também, ó. Ela é toda desfiapada. E ela foi R$249,00 na Zara. Comprei também meias. Pra usar em estilo com tênis. Usar meias com sandália, sabe? Aquelas meias mais altinhas assim. Então eu comprei duas meias. Tipo, meia calça preta. É... Arrastão e estrela. Que tá ali guardada. E comprei essa cinza aqui. Que as outras duas são mais curtas. Elas são mais ou menos assim, eu acho. E essa aqui é bem compridona. Ela tem umas aplicações aqui. Que formam uma flor. Ela tem umas aplicações. De flor. É tipo uns strass assim. Bem legal. R$39,00. As outras. Também acho que o pack com duas foi R$39,00. R$49,00. Alguma coisa assim. E eu tava precisando meio a sapatilha. E daí eu achei essa aqui lá na Zara. É o pack com três. Veio uma cinza, uma azul marinho e uma rosa. R$39,00 também. Eu comprei uma flat na Vicks. É uma loja aqui de balneário também. Ela é tipo atlete da Arezzo. Vende várias coisas da Arezzo em promoção. E ela foi R$199,00. É essa preta aqui. Linda. Por último, mas não menos importante. Comprei duas meias na Renner. Que eu esqueci de mostrar antes. Junto com as coisas da Renner. Comprei na seção masculina. Porque eu não sou obrigada. Né? Inclusive a blusa do último tutorial. DIY. Da camiseta da Chopper T. T-shirt é da Renner. Masculina. É de homens. Mas dá pra mulheres também. Quem ainda não viu, vou deixar aqui embaixo. E aqui no card. Pra vocês verem no vídeo. Aí eu comprei essas duas aqui. Essas duas. Essa. E a que tá no meu pé. Que eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Essa aqui, ela é preta. Ela é preta com abacaxi. E a que eu estou usando é pausa de pães. Foi R$9,90 cada uma. São masculina da Renner. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas compras. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Aguardem mais compras. Depois que eu vou voltar de viagem. Mês que vem. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais também. Pra acompanhar as fotos da Disney. A Disney Disney. E os vlogs da Disney. Chega de falar de Disney. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E é isso. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau.